Música Neste fim de semana tem show gospel na região dos lagos. A segunda edição do A Viva Silva Jardim começa hoje com Maria Marçal. Música E no sábado tem o Ministério Morada. O ajuntamento acontece na Praça Amaral Peixoto a partir das 8 horas da noite. Música Em Rio das Ostras, nesta sexta-feira, tem o Festival de Circo de Rua. O evento se destaca pela acessibilidade e inclusão. Música Neste fim de semana, sexta-sábado e domingo, a gente vai ter a quinta edição do Festival Circo de Rua de Rio das Ostras. Que é um evento que acontece na cidade desde 2015. Então na programação a gente está recheado de espetáculos de circo, oficinas, encontros de aéreos, encontros de malabares. Tudo voltado para esse universo circense. E nessa edição em especial, a programação é toda feita por mulheres artistas. E aqui em Macaé, no Norte Fluminense, tem programação cultural na Serra. Começa hoje e vai até domingo, a tradicional festa de Corrego do Ouro. O evento está repleto de atrações para todos os gostos. Tem leilão de bezerro, encontro de jipe, cavalgada e muitos shows. Música Música Música